O Batazo de Oliver, o Inglês, chega Chávez, GOOL! 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 Que golazo meteu Chávez, que pedaço de impacto, que profundidade, que velocidade! Enquanto o Paulo Roberto Falcão, com a geladeira do Rodrigo, ele é inteligentíssimo, Vini, girou a bola que ele deu, girou, olha o gol, e que gol, e que golaço, olha o gol, goooooool, é do Brasil. … comando a bola, entra na área, Enzo Fernandes, Enzo Fernandes colocando, gol, go resinoso, gol, 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 gol!!!! 1 contra 1, a fim de Daboubacar Oh, Lallouche, o buto de Légende O buto de Légende, posição de hors-jeu Ah, c'est dommage Do 3e buteiro de l'Histoire Des Camerounais Mas esse gesto-lá, Roby Lallouche Ele 1 contra 1 face Akash Ballon para Mbappé, lá praxe 3e bute Oh, o buto de Fugia de Mbappé Cette fois-ci, c'est un an ou les pieds droits Qui va à la Lugard Opposé la course de l'eau Y a la pas, juste une frappe comme ça Mbappé para Martino, levanta un Pamecano Saca Molina, siempre un compañero Toca Macalester para Messi Messi toca, la pelota para Ábre Que toca para Macalester, gol de Di Maria La crução para Di Maria Y está Goal 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 Fez o toque para Rory Bate Neymar Bate com o gol Insistiu Neymar Escapuliu Bateu Goal 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 Evo a volta de volta, aqui o Hrvatskina, 2, 1, 42 minuta. A bola de volta, o Hrvatskina. Icon Itulia. Icon Itulia. Icon Itulia. Icon Itulia. The final shot is the lead. Then, we will come back. A Racaeta, gol! O Uruguano! O Uruguano! Suárez para a Racaeta e a Racaeta tira violento! Senhoras e senhores, ouvintes, carajo! Se não estava... Ah, mano, placa! Keylor Nava, segue o peligro, aparece Gaby! Gol, 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 gol! Veremos se é fora de jogo ou não! Demorando. Tete de Kylian Mbappé! Allez, Kylian! Oh! Excepcional! Excepcional! Kylian Mbappé! 92ª minute! Cette final, qui revit! Cette final, qui bascule peut-être! En 3 minutos! Les Bleus avaient perdus! Les Bleus avaient... La vuelta para Messi, Messi que la sostiene a Raca! Escapa Messi, que genial! En una baldosa! Lo manotea Bardiol! Se arrima a la área, se va a meter... Le van a hacer penales! Insiste con la pelota Messi, se mancó para un lado y salió para el otro, se metieron a la... Le van a hacer penales! Centro atrás, ahí está Golazo! Gol! Álvarez! Gol! 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 Golazo de la Argentina de Álvarez Peladores! Ahí va a la... Aquella bola erguida, no a continuo por ali! Olha o Richardson! Dominou! Olha o Marquinhos aí! Tentou devolver! Grande bola! Richardson! Golazo! Gol! Al Lola Brasil! Gol! Y salta! Que se dérвидá! Esa está cambiando! Esa está Magnificente! 1-0 a Codi Gagpo, rapidamente a colandia começa a iniciar a colandia. A colandia começa a iniciar a colandia. A colandia está iniciando. A colandia está com a colandia entre 20 metros. Isso é o que colandia está fazendo. Chua Meli. E porquê não? E porquê não? Aurelio Chua Meli! 17ª minuto de esta primeira período! O campo do Real Madrid, que inscrito seu primeiro buto em esta Coupe do Mundo! Uma frappada que não deixa de chance a Jordan Pickford! Chua Meli que permite ao bloco de 1-0! A busca de Maria passa a Molina, lhe enganchou, lhe mudou para o meio para Messi livre, lhe pode dar ao arco, tirou! GOOOOOOOL! 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 ARGENTINO! Messi lo usa! A los 18 minutos y medio! Recolhe junto ao Vigo da Grande Área, vai combinando, Gonçalo Ramos, atenção, remate! Sensacional! Que grande remate de Gonçalo Ramos! Legenda por Sônia Ruberti